Fala pessoal, o Vitor aqui, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A gente está finalmente aqui começando o nosso Construindo uma Lenda no FIFA 17. Nosso modo carreira como jogador aqui. Eu sei que muita gente pede para eu fazer uma carreira como manager, mas como eu falei, apesar de eu entender quem gosta, eu não sou muito fã, tá? Eu gosto ou quando você controla só o técnico ou só um jogador. No modo manager você tem praticamente controle sobre tudo. Você joga as partidas, você é o técnico, então eu não curto tanto assim. Eu prefiro não ter controle sobre tudo. Enfim, aqui a gente tem a seleção do nosso time. Eu estava pensando em começar na segunda divisão da Alemanha. Muita gente aqui vai querer argumentar coisas diferentes. Esse momento é sempre um momento não de muita discórdia, mas de muito debate. Começa na Itália, começa na Inglaterra, começa na Espanha, começa na França, começa na Alemanha. Eu decidi começar aqui na segunda divisão da Alemanha. Por mim eu começava no Brasil, tá galera? Para mim eu começava no Brasil sempre. Só que como vocês sabem, esse ano a gente tem a Liga Brasileira, mas não tem os jogadores de verdade como a gente teve no ano passado. Então eu acho que jogar com jogadores inventados é meio broxante. Eu pelo menos sinto dessa forma. Então eu não vou começar no Brasil por isso. Vou colocar aqui na segunda divisão da Alemanha. Eu poderia até começar com o Stuttgart, que é um time bem tradicional, bem importante da Alemanha, apesar de estar na segunda divisão. Só que eu acho que seria um pouco audacioso da minha parte também. Então a gente vai começar aqui no Munique 1860, que é um time bastante antigo. O 1860 é justamente... Ah, está até dizendo ali, fundado em 1860. É justamente o ano de fundação do time. É um time que está na segunda divisão e o nosso objetivo vai ser fazer o time voltar à primeira divisão. A gente tem ali, o sucesso nacional está em baixa, o sucesso continental obviamente muito em baixa. A exposição da marca é média, o time já teve um passado muito bom. Hoje em dia não, já faz um tempo que não tem o mesmo prestígio. Finanças muito baixas e categorias de base, a situação é crítica. Beleza? Então vamos lá. Vamos avançar aqui. Duração de cada tempo, 6 minutos. Moeda, dólares ou euros? Vamos colocar euros, eu acho. A gente está na Europa aqui e tal. Vamos colocar euros. Desabilitar a primeira janela não. Fazer o download mais recente sim. Dificuldade de partida internacional ou world class para quem joga o jogo em inglês. É o nível que eu jogo. Então vamos deixar isso aqui do jeito que a gente está acostumado. Vamos fazer o download das atualizações. E o nosso objetivo vai ser criar o ludiarinho da forma como der aqui. Eu acho que a graça do Construindo uma Lenda é eu criar o meu próprio personagem. Então usar jogador real. Usar jogador real não, volta. Criar crack. Só que ao invés de inventar um jogador aqui, a gente vai criar o nosso jogador, o nosso ludiarinho aqui para poder jogar aqui no nosso modo carreira. Criar um jogador inventadão mesmo, eu particularmente não vejo graça. Não nesse momento. Então eu vou criar rapidinho aqui o personagem e eu volto daqui a pouco quando eu tiver alguma coisa pelo menos razoável. Então vamos lá galera, estamos de volta aqui. O meu personagem eu não acho que ficou tão parecido assim comigo quanto ficaria se a gente ainda tivesse o Game Face. Mas eu acho que foi o melhor do que eu consegui. Não está tão parecido assim não como eu falei. Mas é só para lembrar que sou eu assim. Bem de longe. Bem de longe. Só para vocês saberem, eu coloquei eu como meia atacante aqui, estilo de jogo armador. Porque o armador tem melhor finalização, melhor precisão de lançamento, de passe. Esse tipo de coisa que a gente vai precisar jogando como meia avançado. 177 que é a minha altura. 70 quilos que é quase o meu peso. Eu coloquei um pouquinho para cima. Porte físico eu coloquei magro. Perna boa é a direita também. Igual. E é isso daí. Esse aqui é o nosso personagem. Vamos avançar aqui e está lá o Lugiarinho chegando ao Munique 1860, moleque. Será que a gente vai ser emprestado, mano? O time é de segunda divisão da Alemanha, tá ligado? Os jogadores desse time eu sei que não tem um overall tão alto assim, né? Muitos jogadores inclusive não tem overall nem 70. Não é possível que a gente vai ser emprestado, né mano? Mas será que a gente vai ser emprestado, cara? Se a gente for ser emprestado, eu espero que seja, sei lá, para a Inglaterra, tá ligado? Já que eu sei que muita gente vai pedir, pediria para eu jogar na Inglaterra. Então se for para ser emprestado, vamos tentar ir para a Inglaterra, tá ligado? Treino. Já pode treinar? Se pode treinar, vamos treinar, moleque. Vamos lá. Vamos começar o nosso treinamento aqui. Rolou a bola. Eu achei que ia acertar o alvo. Agora vai, ó. Nossa, na trave. Colocadinho, show. Pô, não acerta o alvo, rapaz. Aí vai ficar complicado na hora do games. Putz grila, tá ruim de pontaria. Tá ruim de pontaria demais. Canhotinha. Putz, aí não acertou. Um alvo ainda, hein? Olha, a bola passou no meio dos alvos. Vai, canhotinha, show. Meu Deus. Muito ruim de pontaria. Aí, garoto. Tinha que ter acertado umas três vezes, pelo menos. Quase lá. Aqui agora, para fechar, show. Boa, garoto. Quase lá. Vou aceitar um quase lá, hein? Vai. Vai que eu estou ligado como é que é. Ah, ficou vermelho. Vai, filhão. Vai que a bola é sua. Ganha deles, Ribamar. Pô, aí. Ribamar deu molinho, mano. Vai. Vai que é tua, moleque. Isso, Ribamar. Boa, garoto. Tá lá. Manda mais um. Manda mais um para o pai. Olha o passe, ó. Olha o passe como vai. Meu Deus. Quase perdeu, mano. Beleza. Deu a bola. Olha o passe. Que lindeza. Quase perdeu também esse. Eu já estou vendo que esses caras aqui vão perder gol. Pá de acho, mano. Olha o passe lindo. Para o Andrade. É brasileiro? Aí, ó. O V Andrade é o Victor Andrade mesmo, mano. Que jogou no Santos. Eu estava com receio de poder ser outra pessoa. E eu, de repente, falar bosta, né? Mas é o Victor Andrade mesmo. E eu já perdi aqui no... Nossa, tropecei. Meu Deus do céu. O Lugiarinho. Acho que não serve para ser jogador de futebol, não, hein? Toma aí, ó. Eita. Olha, tropece até no golzinho. Olha, bugou. Calma. Pega a bola ali. Agora ferrou, hein? Eita. Olha como ele vai. Faz o gol. Ah, Lugiarinho. Perdeu na cara, cara com o goleiro. Agora faz. Perdeu de novo. Aí, não pode, Lugiarinho. Aí, garoto. Agora sim, ó. Muito bem. Tamo junto. Cruzamento, hein? Treinar cruzamento para ficar bom nos lançamentos. Dizem... Não sei se é verdade. Mas dizem que você treinando cruzamento e esse tipo de coisa, você fica bom nas bolas paradas também, tá ligado? Dizem que o atributo de lançamento lá ajuda a você ficar melhor nas bolas paradas, tá ligado? Tipo, cruzamento, cobrança de falta, esse tipo de coisa. Dizem se é verdade ou não, por favor, me ajudem confirmando esta informação. Porque tudo que eu queria era jogar um modo carreira aonde... Nossa, mano. Eu dei um toquinho no chute, cara. Esse maluco aqui é muito ruim. Porque tudo que eu queria... Olha, cara. Não, esse cara aqui tá de zoeira. Pera aí. Porque tudo que eu queria era poder jogar um modo carreira aonde... Ah, mano. Aonde eu pudesse ser cobrador de falta, entendeu? Ah, mas esse cara é muito ruim, cara. Sério mesmo. Pô, eu tô dando um toquinho de nada no quadrado, cara. O cara é muito ruim. Devem ter botado o zagueiro reserva. Vai, filhão. Olha! Cara, eu dou um toquinho de nada. O cara é muito ruim, fera. Ó, ó o toquinho que eu dei. Chuta. Beleza. Tá valendo. Vamos lá. Botei cobrança de pênalti porque esse ano a cobrança de pênalti tá diferente. Cês tão ligado, né? Esse ano aqui as cobranças de pênalti tão... Deferente. Ó. Tinha que ter enchido mais, eu acho, né? Tinha que ter enchido mais. Pô, mandar a bola lá no ângulo é difícil, mas, né? Será que agora vai? Quase foi. É muito medo de isolar, mano. Ó, aqui é rasteirinho. Ah, mas agora foi muito... Foi muito devagar também, né? Vamos lá. Vamos mandar aqui agora, ó. Aqui vai, ó. Ó, nem passou pela madeira, cara. Lá de novo, lá de novo. Agora vai. Pô, passou pela madeira no cagaço. Pô, mas eu mandei no limite, mano. Vai, goleirão. Ó, no limite da barra lá, ó. Ó, e foi meia altura. Tem que treinar mais os pênaltis aí, mano. A gente não tá bom nos pênaltis, não. Ó, tá aí o resultado. C, A, B, A, C. Cabac. Quase cabaço, né? Que é como a gente tá aqui no jogo. Lugero. Eu tomei a decisão de liberar você por empréstimo. Eu já avisei os outros times e estou esperando as propostas chegarem. Ah, eu sabia que a gente ia ser emprestado, mano. Sabia, sabia, sabia. Eu não queria ser emprestado não, cara. Porque esse time aqui não é tão bom assim a ponto da gente não poder jogar, tá ligado? Proposta de empréstimo. Que time é esse? Chelterhantown. Parece ser time da Inglaterra, tá ligado? Se for a terceira divisão, eu vou aceitar, mano. Porque eu falei que eu ia aceitar se fosse algum time da Inglaterra. Eu pesquisei aqui, Chelterhantown é um time da quarta divisão da Inglaterra, cara. Ai, mano. Eu vou botar esperar aqui. Ainda estamos esperando, mas não demore muito. A proposta perderá validade dentro de alguns dias. É, não teve o que fazer. Pra quem queria que eu fosse pra quarta divisão da Inglaterra, tá aí. Aceitar a oferta. Vamos lá, então. Chelterhantown vai ser o nosso time. Tá aí, ó. Pra quem queria que eu jogasse na quarta divisão da Inglaterra, tá aí a quarta divisão da Inglaterra. Quem queria que eu não jogasse na quarta divisão da Inglaterra, vai ter que esperar, né? Eu sair aqui do time pra poder voltar pro Munique em 1860 e ver o que acontece, né? Então, já deu pra ver aqui que o nosso timinho a gente vai demorar bastante tempo aqui, né, moleque? Você está no time titular, finalmente. Vamos editar aqui o crack. Vamos mudar só a nossa numeração aqui de novo. Vou ter que mudar também as chuteiras, porque como vocês sabem, eu gosto de combinar as chuteiras com o uniforme. É uma frescura do caramba esse lugero, né? Vamos colocar esse daqui, então. Então, avançar. Então, bora lá, moleque. Tá lá, ó. Estamos jogando na Liga 2, quarta divisão da Liga Inglesa. Jogando pelo... Como é que é o nome do time? Chelterhantown. Tem que lembrar o nome do time, né, moleque? Chelterhantown. Contra o Greensby Town. É todo mundo town aqui, moleque. Cidade Townsville. Toca aqui embaixo. Toca no pai. Isso. Eu gosto de jogar centralizado. A bola foi boa. Ah, não. O passe não foi péssimo, não. A bola até que foi boa, vai. É que tá faltando entrosamento aqui. O bom de jogar centralizado, mano, é que eu posso cair pra esquerda, posso cair pra direita, que é do jeito que eu gosto de jogar. Entendeu? Eu odeio quando o técnico me bota em um lado do campo, porque aí eu sou obrigado a cobrir só aquele lado. Se eu for pro outro, eu vou sair muito de posição, entendeu? Toma aí, filhão. Aqui eu gosto porque eu posso ficar no meio, posso ficar, cair pelos lados. Vai, filhão. Olha o passe. Opa. Ah, o cara perdeu a bola aí, mano. Tá dando mole. Pô. Marquei o passe. Marquei o passe, moleque. Vai que é tua, moleque. Vai que é tua. Calma. Levantou a cabeça, cruzou. Bom, mas cruzar direito, né? Beleza, levou, então vambora. Ah, mas tem que pisar no freio, né? O cara tinha uma Avenida Brasil na frente dele, e o cara vai e pisa no freio, mano. Vambora. Vambora. Olha o passe aqui embaixo, profundidade. Vambora, garoto. Carrega aí. Isso. Calma, pra você de novo, ó. De calcanha. Porque o Lugero é bolado. Ah, aí o cara vai e perde a bola. Não é possível, viu? A gente vai... Nossa, mas tô vendo que esse time aqui vai ser tenso. Cadê o Carlos Lyell e o United lá de novo? Cadê o Carlos Lyell e o United aí, ó? Quem é hoje no canal, lembra. Lá o bagulho era outro. Lá, lá o Lugero era rei. Lá os caras não perdiam essas chances, não. Aqui no, no, no... Como é que é o nome do time? Chelterhantown. Aqui tá complicado, mano. Solta o Lugero. Solta o Lugero. Que ele arrisca daqui! Vamos lá, time. Vamos lá. Olha a Lugero cobrando escanteio, moleque. Que aí sim, hein, clã. Olha a precisão do Lugero como vai, ó. Ó. Ó, é o cara ali que deu mole. Você viu que a jogada foi bem ensaiada. Eu toquei pro cara ali pra ele cabecear pro meio da área. O outro cara que deu molinho ali. Vambora, time. Vambora. Contra-ataque. Passa, filhão. Ai. Tocou de lado ali. Eu tava passando. Vai, filhão. Vai que é tua. Calma. Segura. O cara não segura. Vai pisar no freio que eu tô ligado? Então toca aqui no Lugero. Toca aqui no Lugero. Ah, tentei fazer a jogadinha individual. Mas não deu certo. Vamos lá, mano. Final de primeiro tempo. Zero a zero. Eu lembrei de fazer uma coisa só agora. Eu já fiz já, né? Vocês não vão ver. Vamos ver só agora o resultado. Que é de aparecer o nome do jogador em cima dele ali, ó. Tá vendo? Eu tinha esquecido de fazer isso porque eu tô jogando no PS4. E aqui eu não tinha essa configuração guardada. Eu coloquei isso aqui agora. Porque como eu tô jogando esse modo aqui que eu só controlo o meu jogador, vocês não conseguem ver o nome dos jogadores, não é mesmo? Porque só fica aparecendo o meu ali embaixo. Nesse momento não está aparecendo porque é mais um daqueles bugs do FIFA. Vambora, time. Vambora. Vai que é sua, filhão. Boa bola, hein? A bola foi boa, hein? Cruzou. O Lugierinho se antecipou bonito de cabeça mais na mão do goleiro. Aqui o bagulho ia arriscar de fora. Porque se a gente depender desses caras aqui, o bagulho vai ser triste. Olha o Lugierinho como briga, ó. É o único que tá jogando nesse time aqui, mano. Ó. Olha como flui. Olha como flui. É falta? É falta? Que valoriza a bola, mano. Eu consegui a falta ali, irmão. Ó, o pé é o que vai cobrar. Eu cobro melhor que esse maluco. Toca aqui. Isso. Olha o Lugierinho como vai. Olha o golaço. Uh! Moleque. Vamos, garoto. Na estreia. Faltando 10 minutos pra acabar a partida. É jogada individual, né, moleque? Ó, bateu a falta que nada. Rola pro Lugierinho, ó. Rola pro Lugierinho, ó. Deu o corte, chutinho de canhota. No cantinho do goleiro, rapaz. Olha lá, ó. Olha a categoria do garoto, ó. Ó, mas o cara ali pulou a bola também. Aí é show, hein. Boa, garoto. Tá lá. Aberto o placar aqui. Faltando 10 minutinhos pra acabar a partida. Aqui, ó. Rola a bola pro Lugierinho. Aí, ó. Lina a jogada. Foi tudo na cagada. Mas a jogada foi linda. O Lugierinho tá ficando cansado aqui, hein. E eu esqueci que eu tô de meia direita. Já tava voltando pro meio ali. Boa roubada o Enxester. Esse Enxester ali eu gostei dele, hein. Gostei desse Enxester aí que o garoto tem garra, mano. Isso, olha lá. Jogou nas pernas do adversário pra ganhar o lateral, mano. Esse maluco é muito mito. Vambora. Linda, time. Vem o Enxester. Capricha no cruzamento, garoto. Beleza, beleza. Valeu, 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 valeu. Foi boa, foi boa. Só faltou sorte. Olha a bola no meio. Olha a sobra, bica. Boa, trama do goleiro. Faz a serinha aí. Faz a serinha show. Não, mané. Faz a serinha show. Nem te pedir a bola, mané. Mas ganhei. Acabou. É nóis, clã? 1 a 0. Gol nosso. Logo na estreia, rapaz. Vamos lá, hein. Partida da Copa. Estamos jogando em casa. Contra o Wolverhampton. Wolverhampton, na verdade, né? Não é Wolverhampton. Wolverhampton. Olha esse carrinho aí, irmão. Qual a necessidade disso? Esse amarelo foi até barato, eu acho. Carrinho totalmente desnecessário. Bola na área. Ixi, os caras chegando e é gol. Golaço. Mó buracão na defesa, mané. O cara finalizou bem ainda. Aproveitou a chance pra valer, tá ligado? Buracaço na defesa. Olha lá. O cara passou livre, livre, livre. Finalizou muito bem. Olha. Nossa. O cara vai passando como quer. Olha isso. É pênalti. Meu Deus do céu. Esse time aqui é complicado, hein? Esse time aqui é complicado, hein? Cadê o Carsly e o United? Me ajudem. Pegou. Canto direito, olha lá. É, rapaz. Vai ser sapatada, hein? Prevejo a sapatada vindo com força. E lá vai os caras de novo, ó. Lá vai os caras de novo. Meu Deus, mano. Essa partida aqui a gente vai perder por uns 4x0. Nossa. Nossa, o Sagueiro tem 50 anos, velho. Nossa, o Sagueiro deve ter lançado o Paulo Baer no futebol, mané. Vai, filhão. Calma. Isso. Na paciência, vai. Nossa, o passe do cara, mané. Que pedido de passe ruim, mano. Estava atrás do cara. Falta de ataque ainda, não foi, não? Nem foi. Ih, a gente vai cobrar? Vou bater direto, irmão. Quero nem ver. Quanto de curva que a gente tem? Deve ter 18. Não, 60. 60 de curva dá pra riscar aqui, ó. A categoria do moleque, ó. Olha como a bola vai. Glow. A gente se liga em você. Lá em cima, lá em cima. Isso, garoto. Carrega, Cranston. Carrega. Não consegue carregar, né? Não consegue carregar. E o outro não consegue tocar também. Meu Deus, mano. Agora corre atrás do prejuízo aí, ó. Não consegue carregar a bola, mano. Não consegue. Seu nome vai virar Moisés, mano. Vamos lá. Escanteio. Bola curta. Sapatada. Meu Deus. Será que a gente consegue fazer um gol, mano? Aqui, ó. É agora. Ai, o passe não foi tão bom, mano. O passe não foi péssimo, cara. O jogo bota passe péssimo. Pô, mano. Foi falta. Pô, o passe não foi péssimo, né, cara? Saiu um pouco forte, é verdade. Mas é porque o nosso jogador é ruim, mano. Foi péssimo o passe. Todos no ataque. Vamos, time. Passou lá, ó. Passou lá. Lindo passe, hein? Olha esse lançamento, irmãozinho. Não estraga tudo. Vai, piquem falsificado. Meu Deus. Toca no pai. Deixa que o pai resolve. Tá, não deu pra resolver não, galera. Fica pra próxima, hein? Ô, goleiro. Você tá fazendo cera? A gente tá perdendo de 3x0, irmão. O que você tá fazendo cera? Que cara imbecil, velho. Me devolve pro Carlos Lyle e o United lá, cara. Porque esse time aqui é tenso, cara. Vamos lá, então. Mais uma partida da Liga aqui contra o Doncaster. Dessa vez fora de casa. Vamos lá, mano. Vamos ver se a gente consegue se recuperar aí. A gente ganhou a primeira. Meio no sufoco, mas ganhamos. Agora, depois, tomamos uma sapecada do Wolverhampton pela Copa. Vamos ver se a gente consegue terminar bem aqui. Pelo menos no nosso território, digamos assim. Que é a quarta divisão, né? Pelo menos aqui a gente tem que fazer um bom papel, mano. Eu pedi um passe agora meio mal, mas deu certo. Ai! Aos trancos e barrancos. Não foi nada. Lindo o corte. Arrisca. Ah, a canhotinha não é boa, mano. Aqui, ó. Cruzou, show. Cruzou, show. Nossa, passou pelo zagueiro. O Lugelinho não pulou pra cabecear. Por quê? Só apertei o botão, cara. Pô, espamei o botão pra cabecear ali. Não levou fé no lance, não. Olha os caras chegando. Nossa cenoura. Que chute foi esse, hein, irmãozinho? Passa, filhão. Passa, filhão. Caraca, o cara não passa, mané. Você quer dar a bola pro cara, o cara não avança, não. Não faz uma corrida, mano. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Pô, mas esse daí dominou meio mal a bola, né? Deixa que o Lugelinho faz. Deixa que o Lugelinho faz. Toma até um calm down aí, ó. Calm down pra máquina, moleque. Boa, garoto. Deu o passo ali, o cara dominou meio mal, mas devolveu pro Lugelinho. Lugelinho capricha, né, moleque? Tá ligado? Aquele lascado, prensado. Que desvim todo mundo antes de entrar no gol. Esse é o capricho, rapaz. Tá lá. Vai, filhão. Toca no pai. Esse lançamento aí eu não entendi muito bem, não, mas serviu. Capricha no cruzamento. Cruzamento rasteirinho. Aquele zagueiro ali. Tem que pressionar aquele zagueiro ali, aquele zagueiro ali. Ele é... Ele é bobão. Isso. Não, mano. Esse passo aí foi tenebroso. Eu não consegui roubar a bola aqui, sabe? Pelo adeus, como. Linda jogada. Chuta. Meu Deus. Linda jogada de novo. Que golaço, moleque. Que golaço, moleque. Nossa. Fiz uma bela jogada. A bola meio que escapuliu. Caiu no pé do cara. O cara não chutou. Sobrou pra mim de novo. O Dierinho falou. Não tem problema. Eu capricho de novo. Olha lá. O cara veio assim. Uéu. Boa, garoto. Vambora. Beleza. Valeu, valeu. Não, não. Faltou sorte. Faltou sorte. Calma, ó. Do jeito que o Dierinho gosta. Ah. Nossa. Tome. Ai, não vou ter estamina pra alcançar. Alcancei. Nossa. Olha o passe. Linda. Na cagada. Ah. Olha os caras chegando aí. Olha o buraco no meio ali. É gol. Bom, os caras com um buracaço na defesa ali, velho. Pô. Vamos lá, time. Não vamos deixar de ganhar esse jogo, não. Não fiz dois gols hoje à toa, não, mané. Ó, a torcida dos caras tá indo à loucura aqui, mané. Porque tá 2x1 aqui. Os caras têm chance de empatar ainda, mano. Ah, errei o bote. A torcida tá maluca. Ó. Olha os caras chegando de novo. É só o que me falta. Meu Deus. Eu não acredito. Eu não acredito, velho. Eu não acredito nisso. Esse time é terrível, cara. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Tudo bem que o cara foi muito feliz na finalização. Mas como é que você dá espaço pro cara desse jeito? Olha lá, o cara fez os dois gols também. Só pode estar de sacanagem, mano. Olha o torcedor dos caras. Acabou. Não acredito, mano. Esse time entrega a paçoca muito absurdo, cara. Bom, galera. Então é isso do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aí. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Eu vejo vocês numa próxima. Valeu. Um abraço. E fui. E fui.